No décimo Vita Americana e Portuguesa, a Americana saiu na frente com este gol de Valber. Novamente, o gol marcado pelo Americana. A Lusa chegou a empate nesta cobrança de falta de Marco Antônio, que desviou em Léo Silva. Que veja o gol contra do meio campista do Americana. De novo, Americana no ataque. Magal cruza, a defesa da Portuguesa rebate, a bola cai com o Marcinho, que acerta o canto esquerdo. Americana 2, Portuguesa 1. E a Lusa chega novamente à igualdade. Bola na área, Marco Antônio mata no peito, domina e marca. Americana 2, Portuguesa 2. E a Lusa chega à virada. Ivo protege, se livra da marcação e acerta um belo chute. Esse gol foi o gol que deu a vitória à Lusa e também a classificação da Portuguesa para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Aí a festa do torcedor da Lusa e também dos jogadores. Bandeira da Portuguesa.